Caixinhas do Nubank. Você já conhece essa nova funcionalidade que o Nubank começou a disponibilizar recentemente para os seus correntistas e que trouxe uma forma nova de você investir o seu dinheiro para um objetivo específico? Se você não conhece, nesse vídeo eu vou te explicar todos os detalhes, vou te mostrar passo a passo, compartilhando a tela do meu celular com você, como faz para você criar uma caixinha, vou te falar quanto que rende e tem diferenças de rentabilidade entre as caixinhas e aquele dinheiro que você deixa lá na conta rendendo. Então assiste esse vídeo até o final porque ele é muito importante. Eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro do Fonte da Fortuna, estou também lá no Instagram, arroba Fonte da Fortuna, me segue lá e já se inscreve aqui no YouTube. Pessoal, o Nubank vem dando alguns sustos nos seus clientes. Primeiro, ele anunciou que o dinheiro que você deixa lá na conta rendendo automaticamente e também aquele dinheiro que você deixa guardado, separado da conta, esse dinheiro passou a ter rentabilidade apenas depois de 30 dias. Antes, desde o primeiro dia, esse dinheiro já tinha rentabilidade de 100% do CDI, mas com essa mudança que o Nubank fez recentemente, só depois de 30 dias em que o dinheiro foi depositado na conta, é que ele vai ter rentabilidade e a partir daí ele vai render todo dia útil. Mas isso prejudicou muito aquelas pessoas que recebem o seu dinheiro, vão gastando dinheiro ao longo do mês para pagar as contas, os boletos e fazer compras e esse dinheiro até então tinha uma rentabilidade. E agora com essa mudança, esse dinheiro já não tem mais rentabilidade, ele só vai ter rentabilidade depois de 30 dias. E no caso das caixinhas, existe uma diferença. Eu vou explicar para vocês que elas rendem desde o primeiro dia. Então, se você quer ter uma rentabilidade desde o início, você pode usar o recurso das caixinhas. Só que as caixinhas, elas são indicadas para aquele dinheiro que você não vai usar no curto prazo, porque nas caixinhas você precisa fazer um investimento de fato. Então, você tem que fazer um investimento, se precisar do dinheiro, precisa resgatar o investimento. Então, nesse caso, é melhor você deixar o dinheiro na conta, mesmo não tendo a rentabilidade nos primeiros 30 dias. E um outro susto recente que o Nubank deu nos seus clientes foi o anúncio de que ele estava fechando o seu capital aqui na nossa bolsa de valores. Isso deixou muita gente preocupada, achando que o Nubank iria encerrar as suas atividades. E por isso, eu gravei um vídeo, vou deixar o link aqui em cima para quem tiver interesse, explicando tudo o que aconteceu. E para você que é correntista do Nubank, não muda nada. Só haverá mudanças para você que investiu em BDRs do Nubank. Mas, apesar desses sustos, esse novo recurso das caixinhas foi um recurso que eu particularmente achei muito legal, muito interessante. Alguns bancos até já disponibilizavam alguns sistemas parecidos com esse, mas realmente as caixinhas do Nubank, elas são muito simples de mexer, são muito práticas e eu realmente gostei bastante. Ponto positivo para o Nubank nas suas caixinhas. Então, pessoal, vou mostrar aqui na prática para vocês como que funcionam e vou explicando todos os detalhes na prática para vocês, porque nada melhor do que aprender fazendo. Então, vem comigo. Olha só, pessoal, essa é a tela inicial do aplicativo do Nubank. Então, se você deixar dinheiro aqui na sua conta, ele vai ter rentabilidade de 100% do CDI, mas, como eu expliquei, só vai render depois de 30 dias. Então, imagine que você receba o seu salário hoje, um salário de R$4.000, por exemplo, e ao longo dos 30 dias você gaste R$3.000 para pagar as suas contas, para fazer as suas compras e após os 30 dias sobrou R$1.000. Então, só esses R$1.000 é que vão ter rentabilidade de 100% do CDI e só vão ter a rentabilidade depois dos 30 dias. Uma outra funcionalidade do Nubank é o recurso de guardar dinheiro. Como que funciona? Você clica aqui em conta e aí vai aparecer o seu salário disponível e essa opção dinheiro guardado. Veja aqui, eu não tenho nada de dinheiro guardado no Nubank, mas se eu clicar aqui em cima, eu posso guardar dinheiro. Vou clicar aqui em guardar e ele vai me perguntar quanto dinheiro que eu tenho na minha conta que eu quero guardar. O que significa guardar? Significa você tirar da sua conta corrente e deixar esse dinheiro separado. A ideia é que você não gaste esse dinheiro, ele fica rendendo também a 100% do CDI, só tem rentabilidade depois de 30 dias, mas é um dinheiro que fica separado da sua conta. Então, se você não tem muito controle do seu dinheiro e você quer fazer uma reserva, você pode tirar uma parte do seu dinheiro da conta, colocar nessa função guardar dinheiro e ele vai ficar rendendo da mesma forma que renderia na conta, mas separado da conta. A qualquer momento, você pode ir lá na função de guardar dinheiro e tirar o dinheiro que está lá e devolver para a sua conta. E aí sim, você vai poder usar ele para fazer pagamentos e compras. Mas e as caixinhas? Como que elas funcionam? Vamos lá, pessoal. Vamos voltar para a tela inicial aqui do aplicativo e vou mostrar para vocês como criar as caixinhas. Então, olha só. Você vai clicar nesse cifrãozinho que está aqui na parte inferior central da tela e vai aparecer aqui caixinhas. Você vai clicar então em conhecer, é a primeira vez que eu estou criando uma caixinha também, estou fazendo aqui junto com vocês, para vocês verem o passo a passo. Vai aparecer essa mensagem, organize seu dinheiro de acordo com seus objetivos e nós te ajudamos a chegar lá mais rápido. Você clica então em comece a guardar e ele vai falar para você criar a sua primeira caixinha. E você pode criar uma ou mais caixinhas para um ou mais objetivos financeiros que você tenha. O Nubank até recomenda que você crie uma caixinha de reserva de emergência, que é de fato indispensável. Você precisa ter de 6 a 12 vezes o seu custo médio de vida mensal investido em um investimento seguro de liquidez diária. E os investimentos aqui das caixinhas têm essas características, então você pode sim criar uma caixinha de reserva de emergência. Além disso, o Nubank sugere outras caixinhas, fazer uma viagem, reformar a casa, focar na carreira, sonho de consumo, que pode ser um automóvel, uma moto ou qualquer outra coisa. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma caixinha de reserva de emergência. Então, eu já cliquei aqui, vou clicar em continuar e ele vai falar quanto você quer guardar. Então, veja só. Eu tenho R$1.700 na minha conta no momento. Eu vou criar uma caixinha de R$200 para a reserva de emergência. Vou clicar aqui e aí ele vai sugerir o investimento adequado para essa caixinha. No caso aqui, o Nubank sugere que se invista em RDB com resgate imediato. O que é RDB? É um investimento muito semelhante ao CDB e que rende 100% do CDI. Veja só aqui embaixo. Em quanto tempo o valor cai na caixinha, imediatamente. Posso resgatar quando quiser, a qualquer momento, quanto rende 100% do CDI. E você tem opção, se você não quiser fazer o investimento no RDB, em clicar aqui em trocar. E o Nubank vai te oferecer essa outra opção, que é o fundo no reserva imediata. Qualquer caixinha que você criar, você vai ter que escolher se você quer colocar o dinheiro em RDB de resgate imediato ou no fundo no reserva imediata. Mas o que é esse fundo no? É um fundo de investimento em renda fixa e em que o Nubank aplica em títulos públicos federais, aplica em CDBs e até mesmo em debêntures. O objetivo desse fundo é superar o CDI no longo prazo. Então, a tendência é que esse fundo de investimento renda mais do que 100% do CDI. Não vai render muito mais que 100% do CDI, mas no longo prazo ele deve ter uma rentabilidade um pouco maior que 100% do CDI. Porém, o resgate é em até um dia útil, não é imediato. E ele não tem a garantia do FGC. O RDB tem a garantia do FGC e o fundo não tem essa garantia. Então, eu vou manter aqui o RDB. Vou clicar em usar este. Vou então clicar aqui em confirmar e ele vai me pedir a minha senha de 4 dígitos. E aí basta que você digite a sua senha e pronto, a sua caixinha estará criada. E como eu mencionei, você pode criar mais de uma caixinha. Por exemplo, uma caixinha para reserva de emergência, uma caixinha para guardar dinheiro para uma viagem, uma caixinha para você trocar o seu carro daqui a algum tempo. Enfim, você cria quantas caixinhas você quiser. Em cada uma delas você vai escolher se você quer o RDB ou o fundo no reserva imediata. Lembrando que esse fundo tende a render um pouco mais do que 100% do CDI. Porém, o resgate não é totalmente imediato. Pode levar até um dia útil e não tem a garantia do FGC. Mas isso você não precisa se preocupar porque é um fundo de renda fixa. É muito seguro. É muitíssimo improvável ter algum problema com esse investimento. Mas se você quiser ter a garantia do FGC e quiser o resgate imediato, aí é melhor optar pelo RDB, que vai render a 100% do CDI. E lembrando que o seu dinheiro nas caixinhas, seja no RDB ou no fundo no reserva imediata, ele rende desde o primeiro dia. Ele não tem aquela limitação do dinheiro em conta ou do dinheiro guardado que rende só depois de 30 dias. Aqui não. Nas caixinhas vai render desde o primeiro dia. Só que se você resgatar antes de 30 dias, você vai pagar IOF, que já vai comer uma parte da sua rentabilidade. IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. E quando você faz o resgate também, independentemente do prazo, você paga o Imposto de Renda. O Imposto de Renda você paga tanto no rendimento da conta corrente, no rendimento do dinheiro guardado, como também nas caixinhas. Imposto de Renda não tem como fugir. E o Imposto de Renda vai variar de acordo com o prazo no qual você deixa o seu dinheiro investido, de acordo com essa tabelinha que está aparecendo para vocês aqui na tela. E aí você me pergunta, Alexandre, mas quanto que rende 100% do CDI hoje na prática? Veja só, hoje a nossa taxa Selic está em 13,75% ao ano e o CDI em 13,65% ao ano. O CDI fica sempre um pouquinho abaixo da Selic. E se você investisse 100 reais hoje, após um ano, considerando que a Selic ficasse estável nesse patamar durante esse um ano inteiro e já deduzindo o Imposto de Renda, você teria no final 111,26 reais. Se você investisse 1.000 reais daqui a um ano, você teria 1.112,60 reais. E se você investisse hoje 10.000 reais, daqui a um ano você teria 11.126 reais. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e quero fazer a última chamada para você participar do meu evento gratuito Aprenda a Investir em 3 dias. As aulas vão ser nos dias 3, 4 e 5 de outubro, às 8 horas da noite. E eu vou te ensinar a investir o seu dinheiro para você ter rentabilidades, inclusive melhores do que essas aqui do Nubank. E para participar, é só você se inscrever no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. E no dia 3 de outubro, abrem também as inscrições para o curso Liberdade Financeira, para a terceira turma do meu curso. E se você quiser aprender comigo a investir o seu dinheiro, a fazer mais de 20 tipos de investimento, a entender como organizar o seu orçamento, como ganhar mais dinheiro, enfim, um curso completíssimo de finanças pessoais e investimentos, com quase 80 aulas, mais de 17 horas de conteúdo, 4 lives exclusivas, plantão tirar dúvidas durante 5 semanas, entre diversos outros benefícios. Coloque o seu nome na lista de espera, também estou deixando o link aqui na descrição, porque no dia 3 de outubro, agora, nós vamos abrir as matrículas para a terceira turma e as vagas são limitadas. Então, acessa o link que eu estou deixando aqui na descrição, coloca o seu nome na lista e lá no link tem todas as informações do curso, inclusive os valores e tudo mais que você precisa saber. Eu desejo muito sucesso para você, um forte abraço e nos vemos em breve.